Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrela de PS2 E vamos lá dar continuidade a nossa série, mano, até dei uma risadinha aqui porque, olha só o que a gente vai pegar, mano, Bayern de Munique e Borussia Dortmund Eu não sei se vai ser fora de casa ou em casa, então deixa eu dar uma olhada aqui, porque o bagulho vai pegar, mano, o bicho vai pegar aqui Mano, um a gente vai jogar em casa contra o Bayern, ok, e o outro Beleza, duas partidas em casa, cara, isso é bom, isso é bom, mais ou menos, né Eu não sei se isso tem a ver, tipo, o time jogar melhor em casa, né, mas, em todo caso, né, estamos aí Vamos jogar em casa contra os dois maiores da Alemanha, velho, Borussia Dortmund e Bayern de Munique E agora vamos jogar contra o Hertha Berlin, né, cara, joga o fora de casa E antes de começar, vamos mandar os salvos aqui, né, porque, antes que eu esqueça, a lista tá cheiaça hoje também, mano Cada vídeo que passa, a lista fica mais cheia, né, velho Mas tá aí, mano, salve pro Doidos por PS2, Rio Preto, tamo junto, mano Ele me pediu pra mandar o salve pro Rio Preto, né, então tá aí Salve pro Rio Preto, mano Italo News, PS2 Maluco, Esporte Mania, Qualquer Coisa, Murilo, Iago de Master, Tadei Proz, Diego Injúnior, Hudson Griezmann, Piu Wayne, Lucas Gamer, Marco Antônio, Hard Games, Gui Gameplays, Daniel Dugrau, João Vitor Ferraz, Nando Gomes, Antônia de Souza, Biel 78, Sr. Block, Pocket Edition, Rafa Cardoso, Deller Lima, Rian Games, Matheus Player e Thiago Soccer, beleza Se vocês quiserem salvo, deixem aí nos comentários que eu mando no próximo vídeo Galera, botei câmera especial, tá Eu vou botar naquela câmera que joga de costas Não naquela de pertinho, porque eu não sei jogar de jeito nenhum naquela Mas eu vou jogar na câmera especial Porque eu jogo bem melhor naquela câmera, velho Agora que eu lembrei, né Alguém falou aí nos comentários pra mudar a câmera e eu acabei esquecendo Só lembrei disso agora Ó, perfeito, essa câmera aqui é muito boa, porque dá pra ver tudo, mano Tudo, tudo, tudo mesmo Né, então Vamos lá, acho que Se eu jogar bem e fizer um gol aqui, você já sabe o porquê, né Se bem que eu já fiz um gol no vídeo anterior Olha só Olha os passos Isso é cabuloso, meu irmão Só a finalização que saiu Meio bosta, né Mas Fioti, agora vai ser cada passo cabuloso que vocês vão ver Uau Passei do vacilo aqui já Aqui mesmo, hein Ah, mentira que não foi, velho Olha que contra-ataque monstro foi esse Diblei o cara Mano, essa visão é bem melhor Vou até pra tu Ver quem tá lá na frente Hum, passou perto, velho Caraca, naquela câmera eu não tive noção Se passou perto ou longe Mas tá aí, velho Primeira finalização do jogo foi a minha, cara Mas tem Seja 84 34 minutos De primeiro tempo, mas Com a setinha azul, filho Primeira finalização do jogo, tá bom Olha onde é que ele tá É onde é que ele tá Tá aqui mesmo Toma, moleque No ângulo Falei, pô Essa câmera, cara Essa câmera, velho Que golaço Chupa, Rertabelinho Oh Olha lá, mano Segundo gol Olha só, de novo, velho Contra-ataque De novo, mano De novo Olha, joguei ali, ó Puxei pra trás Caraca, que golaço, hein, velho Ih, que golaço Tá lá Um A zero Só vem, Baia Só vem, Borussia Caraca, já saí, mané Tu vê como é que eu tô cançando rápido Também que minha fadiga já tava alta, né, cara Então nem tem jeito Olha, o time tá ganhando O treinador tá mexendo A setinha azul ainda também Aí fica meio complicado, né, cara Não tem jeito Nem corri tanto, cara Nessa partida aí Minha fadiga tá bem alta mesmo Eu fui bem Fui bem surpreendido aí Com essa substituição, cara Galera, não tava tendo vídeo Essa semana aí Porque Tava sem internet, tá Mas agora Esse final de semana Eu vou até postar dois vídeos por dia Pra compensar esses vídeos que não teve, tá Então domingo eu vou postar dois Aí sábado eu posto dois Sexta-feira eu tô postando dois também, né Eu acho Se esse vídeo tá saindo na sexta A gente tem ação dele saiu mais cedo E eu tô postando esse vídeo aqui na sexta, ok A noite Isso aí, velho Vamos lá, vai acabar o jogo 86 Não deixa passar não, gente Deixa passar Ih, rapaz Isso Isso, gente Isso Mais uma vitória aí Garantida, mano Boa Se vocês estiverem vendo um Cheado na tela Desculpa, mas esse cabo é esse vídeo Que tá ruim, tá Achei que ele tava com mau contato Mas não tem como resolver isso Por isso que eu já comprei até um novo já, velho Tomara que não seja 10z cap, né Tá aí Fui melhor Jogador da partida Fiz mais um gol Meu segundo gol Nessa carreira E tá muito boa Tô gostando, tô gostando Beleza, galera Jogo contra o grande Bayern, mano Jogo em casa Então vamos, cara Ó, vocês viram que deu uma grande diferença agora, cara Jogando Naquela câmera E depois a gente vai jogar contra o Borussia Tomara que dê certo, né, cara Bom, então vamos lá Partiu aí nesse jogo Contra o Bayern de Munique Jogo em casa, tá Espero a gente fazer Uma boa Uma boa partida também Nem sei como é que tá o elenco dele, velho Olha o seu uniforme da hora Pra essa moto passar O elenco deles tá bem apelão ali, ó Manuel Noia Jerome Boateng Mats Hummels Rafinha Laba Kimmich Vidal Robin Ribeiri Miller Levandosa Que isso Os 11 de Galo do Bayern Simplesmente Bora lá Então partiu, mano Não teve nem cena de entrada O jogo vai ficar doido mesmo Olha só Os caras me ganhando ali na Equilibre já Ah, dei mole Não previ aqui Opa, recuperei Não tem como Aí não tem como Ah, velho Por que tu voltou Tava passando Olha aí Que boa oportunidade Pra abrir o placar E isso, velho Lewandowski Ficou fora, mas Foi um perigo, velho Bem fora, mas Foi um perigo Ai, filhote Toca logo, mano Os caras demoram muito Pra tocar, velho O que você vai fazer com a bola Olha o homem na tua frente Ah Faltam 5 minutos Pra terminar o primeiro tempo E tudo igual no placar Miller Boa defesa, goleiro E agora eu não sei o nome Desse goleiro Eu não sei o nome Praticamente ninguém Na verdade O último final do jogo É quem sabe Pode ser até Que as coisas mudem Vai, filhão Pô, podia ter trocado Pra mim, velho Eu tava sozinho O único Eu gasto estamina A toa aqui, velho Aí, galera Saí Mano Pô Perdeu muita chance Por burrice da máquina Vários passes Que eu pedi ter dado E a máquina não deu Se eu pedisse a bola Eu conseguisse fazer o lançamento Então Nem perco meu tempo Pra pedir a bola, não Olha só, irmã Faz Não dá, né, velho Tirar em cima do Moya Logo do Moya, mano Pelo menos tá no canto, né, velho Iberi Não, Kouman Só viajei, Iberi Aí, mano Kingsley, Kouman Old Star Gol fácil Belo gol, hein, velho Pela verdade Um drible aqui Entre dois malucos ali Mandou a sapatada lá no canto E tá lá Ficou do Bayern 1x0 Aí, terminou Ficou 1x0 mesmo Mereceram ganhar E 5 e meio, velho Ah, não vou jogar contra o Borussia, velho Que merda, sou Não vou jogar contra o Borussia, mano Aí, eu falei Mas também com a setinha roxa Imagina se eu jogasse esse jogo, mano Que merda que ia ser, hein Beleza, galera Veio aí, ó Vários times me chamar Real Sociedad Amian Benvento Sorrapp Estamburgo E Frankfurt Só time inferior, né Acho que mesmo assim Eu não ia sair daqui, velho Porque Não gosto de sair No meio da temporada, cara Fazer o quê? E ganhamos do Borussia, velho Que isso Boa Muito bom Nós estamos ali, hein Estamos em Trigésimo É Trigésimo Décimo terceiro, velho Boa Tá bom A Europa League está 5 pontos Ok Vamos buscar esses 5 pontos, né, cara Buscar pelo menos A Europa League, velho Buscar na Europa League GG Beleza, não foi incluído No time de novo Bem que a gente poderia colocar, né, velho Agora estou com a setinha Verde Subindo para 78º ali No ranking de clubes europeus Ok Mais ofertas Agora Atalanta Nantes Werder Bremen Wolfsburg Montpellier E Benvento de novo É Clubes Muito inferiores, né, cara Sou mais um Monster Gladbach mesmo Empatamos ali com Hanover, velho 1x1 É doideiro, mano Aê, finalmente Vamos jogar outro Hoffenheim agora Opa Ah, não, deixa Eu confundo as vezes o Hoffenheim com o Hertha Berlin, né Mas de boa Ok, vamos lá então O cara jogou agora contra o Hoffenheim Depois tem o Hamburg e Stuttgart, beleza? Antes de finalizar o vídeo Vamos lá, cara Vamos buscar a Europa League Não sei quantos pontos de diferença tá Depois eu vejo Não vou ver agora não Porque não estamos com meio tempo Só vamos, cara Buscar a Europa League aí, pelo menos Pra gente ter uma competição a mais Pra disputar na temporada que vem, né Porque eu sei que nenhum time bom vai me chamar Eu provavelmente não vou sair daqui nessa temporada Na próxima temporada Mas vamos ver, né, cara Se der Se pintar um time da hora aí A gente vai Se não pintar A gente fica Vamos lá então Partiu Eu contra o Hoffenheim Em casa Salvamos Boa, garoto Vai Deu molinho, hein Deu molinho, velho Não sei o que passa na cabeça desse cara, não Sinceramente Um chutão pra frente Olha só Golanski Chutasse E é só Golaço Contra pé do governo Contra pé não, né Mas Que isso, velho E o Elton Olha lá 1 a 0 Gol do Hoffenheim E o Elton Com a sua habilidade Puxou pra cá Puxou pra lá Já logou, velho Os caras correram muito Vamos ficar nessa câmera Fica bugada, né Os caras quase não correm direito Dá um lagzinho É, goleiro pulou atrasado Fazer o que, né A gente tá aí 1 a 0 Godot Hoffenheim Na nossa casa E os caras jogando como quer, velho Olha isso, mano Os caras jogam como quer, velho Vai pro meio da cozinha Olha o atleta aqui mesmo, cara Que isso O bem goleiro pegou, velho Porque, pô Que chute horrível foi esse Olha só, mano Pelo menos o cara conseguiu um escanteio, né Já saí, mano Já saí, que saco, hein Que saco, velho Engraçado que eu tô correndo bem menos Do que nas partidas anteriores Eu tô saindo muito mais rápido, né, cara Não dá pra entender, não Aí, olha Terminou mais uma derrota Impressionante Desgraça A setinha vermelha Agora jogo contra o Hamburgo, mano Ah, você perdeu pra eles na última rodada Não poderá cometer o mesmo erro desta vez Quando é que foi o jogo da primeira rodada? Eu nem lembro, né, velho Mas tá aí, melhor jogador deles é o Routube Ah, lembrei, mano Acho que foi esse Routube que fez gol na gente E o Ollit, né Se eu não me engano, foi Então bora lá, então O jogo agora em casa contra o Hamburgo Pelo amor de Deus, cara Ah, não Não Botei a mão em fome, que droga, cara Não presta atenção Que merda, hein, cara Vou confundir um pouco Ai, por que não botaram azul pra mim, cara Ah, ainda bem que eles estão De chat vermelho pelo menos, né Dá pra dar uma diferenciada Vambora lá, então Estamos vindo de derrota, né Vamos ficar mais burro do que possível Tá aí, pelo menos tô com a setinha vermelha, cara Jogando os malucos no equilíbrio Boa, boa jogada Os caras nunca aproveitam Mentira que essa bola não vai sair Tá certo Opa Que isso, mano Já Já, velho Que merda de time é esse, velho Pô, defesa horrível, cara Os caras jogam do jeito que quer, mano Ponto menos se a defesa já ajudasse Ah, não Ah, não Ah, não, cara Que isso, gente Do céu, cara Que time horrível Tá o Borussia Um monte de lá de bar, cara O que tá acontecendo, mano Olha isso, velho O cara jogou como que é, velho É só marcar Olha lá E tirou duas vezes Três vezes, velho Mano, cara Agora eu dou umas palmadas certinho Cara, ainda Tá muito impossível acreditar Que isso aqui é É esforço da máquina Eu não consigo nem tocar, velho Você viu Não consigo nem sair do cara pra tocar, mano Tá ruim Que situação Pra eu jogar O time tem que jogar também, velho Se eu jogar sozinho Não dá, não Com essa habilidade aqui, não Olha só Vai tomar outro, não vai? Oxe A gente vai levar uma sacolada Tô até vendo, já Tô até vendo, fi Boa, garoto Poxa, cara Chega rápido pra caramba Que isso Acho que eu vou mudar pra câmera De novo, velho Que o que ligou foi só sorte Não é possível Acertou o passe do trigo Vamos jogar um pouquinho Nessa câmera aqui Vamos ver Vocês falam pra caramba Pra jogar nessa aqui Vamos ver então Se é isso Vamos ver se eu jogo melhor Nossa, que que foi isso, velho Essa Não consigo nem ver, mano Dessa bola Muito ruim Vamos tentar Vamos tentar Ai, filhote, bem laudo Pô, ninguém cabeceou, velho Que alô Tá bom então, né Porque dá mais raiva Que a gente corre à toa, né Garço de sprint aqui No nada É, galera Não dá pra jogar nessa câmera Não tem noção nenhuma, cara Peguei a bola um monte de vezes aqui Não sei pra onde eu tô correndo Não sei o que eu tô fazendo Senão só A câmera é muito ruim pra jogar Cara, tem que ter que ter muito gosto Muita paciência Porque pra mim não dá, não Seria eu mesmo E agora eu vou sair Tchau Jogo ruim Pô, que não é pra eu sair Eu não saio, né, cara Incrível, velho Quando eu quero sair É, galera Finalmente eu joguei o jogo inteiro Mas no pior jogo da temporada Num gol aí Da autintest do Jair Lovic Merda, hein Que merda Que isso Mentira Newcastle E Roma, velho Mas peraí A gente não pode, né Tem que ver como é que tá a situação do Do clube lá, velho Bom, vou começar aí, né A Copa Copa da Alemanha, cara Vamos ver como é que tá a situação aqui da Roma Caraca, a Roma tá Caraca, a Roma tá em segundo Mentira que a Roma tá me chamando, velho Cara, não sei se eu paro o vídeo aqui Pra perguntar pra vocês se eu vou pra Roma, não Ou se eu continuo aqui no Borussia, cara Porque, cara Por mais que o Roma seja um time bom Eu acho que eu não vou ter muita oportunidade lá, não, velho Não vou ter É capaz de rebaixar o time ainda Deixa quieto, deixa quieto, velho Se a Roma tá me chamando agora Então no final da temporada Eu vou ter uma proposta boa, eu creio Mas vamos deixar isso quieto por enquanto Vamos focar aqui um pouquinho Eu vou tá melhor lá mesmo Com certeza eles vão me chamar Ou até um time melhor, né Não sei Mas, cara A proposta da Roma me animou aqui agora, hein, cara Me animou demais Eu vou trocar a câmera, cara Porque Essa partida aqui eu quero arriscar, não Vou botar a câmera normal aqui Eu quero ver se eu jogo melhor naquela câmera ali Ou se eu jogo melhor nessa câmera aqui, velho Vamos ver É, antigamente eu costumava jogar melhor naquela ali, né Que eu tava jogando agora Tanto que eu fiz um gol agora, de primeira, cara Primeira finalização Não, primeira não, não é mais Primeiro jogo eu já fiz o gol, mano E, sei lá, tô bolado Eu quero saber se é a causa disso mesmo, né Vamos lá Se for, eu troco de novo Mas agora é uma partida de jogo único Esse cachorro latino Partida de jogo único, velho Copa da Alemanha Salvamos, então Alô, alô senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos Eu sou Silvio Luiz Junto comigo para a transmissão desta partida Um dos maiores comentaristas esportistas Paulo Betch Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar com ti Mauro, quais são as suas considerações? Olha Silvio Um grande jogo de três grandes equipes Jogam bem no ataque E não podem abdicar dessa filosofia de jogo Muita torcida de ambos os times Para um grande jogo Que vai concentrar uma expectativa enorme Beleza, bora lá então Mano, jogo contra o Stuttgart Copa da Alemanha Quem ganhar, passou Quem perdeu, chorou Partiu Olha só Daniel Guzzeck Boa Acho que essa câmera é melhor até para ver o jogo né Como está a situação ali e tal Olha só mano Já vai tomar Foi a hora mano De cabeça assim também Acho que o forte da máquina Acho não Tenho certeza do forte da máquina Faz algo de cabeça Não sabe fazer gol assim Na Master League Como no Master Lato Caraca mano O cara veio rapidão Peguei também Hum Cara Vem, 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 vem Vem filho Vem Pede tempo não Se você tem habilidade mas não sabe driblar Então só vem Pô, podia ser tocado aqui cara Não sei o que se passa na cabeça desse maluco mano Só pode cruzar Ai Pega mano Mano, olha só esse maluco velho Olha só esse maluco gente Ele chutou velho Ele ficou olhando Pois já levantado Ao bicudo Mas o goleiro foi e pegou rapidão Os caras não aproveitam Não estou falando Um robozinho em campo Pouco mais de 15 minutos Para terminar o primeiro tempo Ah velho Que mentira mané Esse corte do maluco Bom, tinha passado por ele reto já mané Olha o pib guardiola aí Precisamos ser mais agressivos no jogo Temos que partir para cima E retomar As jogadas em campo deles Mané, eu gostei do guardiola ali Boa Boa Vai Proveita mano Proveita desgraça Mano do céu Primeira temporada Que time Mano A primeira temporada É pior do rumo astralato 100% Oh Agora vai Pelo amor de Deus Pro gol mano Pro gol Nossa mano Pega Pega mano Pô Aí Uh Muito bom fazer gol Ainda mais quando está ajudando o time Pelo amor de Deus Caraca Olha só mano Que golaço E é só golaço mano É só golaço E tá lá galera Pô O ruim que o cara nem está aqui na frente Não vai fazer o thumbnail Olha lá Um A zero em cima do Stuttgart mano Ô Bonitão Vai capricho no passe Bonitão Vai capricho no passe O Daniel Boa Goleu Isso aí mano Segura Tô sentindo que ele vai empatar Tô sentindo que ele vai empatar Olha só Boa Caraca não gente Isso Calma Não Calma De bola Boa Boa no pé Beleza Acho que o técnico vai mexer Não sei se vai ser Comigo né cara Pera Pô Tô jogando tão bem Pô Tô jogando tão bem Na outra partida Eu fiz nada Fiz nada E era a pior partida Mano O técnico gosta de me torturar Não é possível Na outra partida Eu fiz nada E não saí do jogo Essa partida Ele quer me manter aqui Só até os 80 Só isso Não mente Pelo amor de Deus Tira daí cara Sai daí Vai chutão cara Isso vai chutão Isso caramba Oh Olha lá Cara não faz comigo não Pelo amor de Deus Tá aí Pelo menos conseguimos classificar Uma notícia boa aí Pra gente Conseguimos classificar Bela defesa do goleiro No primeiro tempo Com aquela cabeçada ali Bom trabalho Saber que podia contar com o time Mano Foi graças a tua Tu incentivo aí né Guardiola Se o Guardiola não tá ali também Quero ver que eu faço alguma coisa Tá aí mano Classificamos aí Pra próxima fase da Copa Tô gostando muito do lado cara Tenta maneira Era um grande desafio Jogar assim Mas com reclama Às vezes Mas Dei uns rage aí Mas é bom jogar assim É desafio cara Eu gosto disso Beleza galera Então Próximo e jogo Contra o Frankfurt Mais a coisa pro próximo vídeo Beleza Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Que isso ajuda bastante mano É nóis E é isso Não esqueça de entrar no grupo do Facebook Se você ainda não tá lá Tá E também não esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E mano Deixa esse like aí Porque eu deixei de ver o jogo do Barcelona Mano Pra tá gravando aqui pra vocês É Jogo contra o Espanhol né Jogo pela Copa do Rei Eu vi o primeiro tempo O Barcelona tava ganhando 2x0 Não sei o tempo que tá agora né Mas vamos ver o resultado Espero que o Barcelona Deixe se classificado Pra próxima fase né Mas então é isso Muito obrigado que assistiu até agora E é nóis Vamos pegar o Wolfsburg na quarta de final hein Jogão Jogão Mas então é isso Valeu falou E até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau